Bom, para quem não sabe, para quem não acompanha aqui o Futebol Paulista tão de perto, o Fernandópolis Na tarde de ontem, foi suspeito de maneira preventiva pela Federação Paulista e pelo Tribunal de Justiça Desportiva Primeiro por dívidas com a Federação, tem também a questão de dívidas com a Federação Mas principalmente por manipulação de resultado, ou por suspeita de manipulação de resultados por parte de jogadores que atuam no Fernandópolis Junto do Fernandópolis, 11 jogadores foram suspensos Vou passar aqui a lista dos 11 jogadores também suspensos Deixa eu abrir aqui a notícia Vou falar aqui, os atletas Rafael, Rian, Caleb, outro Rian, Antony, Krigor, que não é o do Exalta Samba Vinícius, Gabriel, Mauro Josias, o Peixeiro, olha aí, o Peixeiro parou de vender peixe e foi jogar no Fernandópolis e está aí suspenso agora E o Índio, são os 11 atletas também suspensos por suspeita de manipulação do Fernandópolis Quais são os jogos que foram alvo de investigação? São dois jogos da primeira fase, contra Tanabi e Vosse O pedido de suspensão preventiva do clube foi feito através da Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportivo E a suspensão de 30 dias E se investigar aí essa suspeita contra o Fernandópolis E por isso nos próximos 30 dias o Fernandópolis não pode entrar em campo por conta dessa suspeita Aí eu pergunto, né, cara A gente está num campeonato que vale muita coisa, vale um rebaixamento para uma última divisão Um campeonato que a eliminação do Fernandópolis não interfere só no grupo do Fernandópolis Interfere nos outros grupos também Porque os melhores terceiros se classificam E o resultado dos melhores terceiros depende da campanha de todos os grupos ali, né Saldo de gol de todos os grupos e tudo mais Com o Fernandópolis suspenso, já Baquara e São Carlos ganham, entre aspas, o placar de 3x0 O Flamengo era a favor deles, entendeu? Então isso desequilibra o campeonato inteiro Será que a federação e o tribunal, já que é o jogo da primeira fase Não poderem esperar uma semana? Pô, é uma semana, é amanhã, o Fernandópolis entrar em campo amanhã E no domingo, no final de semana, cara, no sábado O que custa esperar uma semana? Eu acho que acaba prejudicando o campeonato Acaba desequilibrando o campeonato De uma forma ruim, né, cara? Porque interfere sim, cara Interfere, o seu Calense Se classificou agora sem entrar em campo Amanhã não joga Vai descansado pra última rodada Porque enquanto o adversário dele tá correndo, tá jogando Vai jogar hoje, vai jogar amanhã, desculpa Ele não joga, ele vai entrar descansado Já tá classificado Porque com o resultado Vou até pôr na tela de novo aqui Vocês viram Vou repassar a classificação do grupo do Fernandópolis aqui O seu Calense pulou pra 11 Ok? E o Jabacola pulou pra 7 Ok? Então Como que fica o Rio Branco? O Rio Branco acabou muito prejudicado nessa parada Tudo bem que o Rio Branco ganhou os dois jogos contra o Fernandópolis Mas o Rio Branco saiu muito prejudicado Porque Tanto o Jabacola quanto o São Calense Ganharam três gols aí no saldo deles Ganharam sem fazer os gols, né Ganharam sem entrar em campo Na hora, na disputa interna aqui dentro do grupo Se o saldo de gol for decidir O Rio Branco pode cair pra terceiro E sofrer uma eliminação, uma queda, um rebaixamento Por conta dessa suspensão do Fernandópolis Né O Campeonato vale muita coisa, cara Será que não valia pra ele esperar uma semaninha, cara? Uma semaninha pro Fernandópolis Pra suspender o Fernandópolis, cara O Fernandópolis já tava praticamente eliminado Aí Se o Fernandópolis conseguisse um milagre e se classificasse O que não me parecia que ia acontecer Sinceramente não me parecia O Fernandópolis já É a grande decepção dessa fase Fez uma brilhante primeira fase E foi muito mal nessa segunda fase O Fernandópolis não iria se classificar Mas se se classificasse Aí sim, aí a federação entra Antes de começar a terceira fase Pune o Fernandópolis e classifica a campanha seguinte Ok Mas no meio do... Espera terminar Espera a decisão de campo, valeu O que tem que valer é a decisão de campo sempre Né Vai ter time prejudicado aí Indiretamente por essa eliminação do Fernandópolis Você pode ter certeza A eliminação é certa? É certa É justa É justa Manipulação Vocês sabem Já falei aqui Milhares de vezes O que eu penso de site de aposta E de manipulação do resultado Né Não preciso bater nessa tecla de novo Já falei Que isso é o novo câncer do futebol brasileiro Isso vai Aos poucos vai matar o futebol brasileiro Mas vai ter time prejudicado aí por conta disso Foi justa a punição Foi justa a suspeição Tem que ser investigado mesmo E que bom que a federação tá investigando Né Mostra que a federação, o tribunal Estão realmente prestando atenção no campeonato E investigando os jogos Espero que outros jogos sejam investigados também É Mas uma semaninha, cara Que custa esperar uma semana Vai acabar prejudicando Indiretamente outras equipes Por besteira, né